deu instrução a Jonas, se Jonas tivesse ido diretamente a Neniva dar a mensagem, ele entregava a mensagem, falar daquilo que é lógico, fiquem comigo, está bom? Ele recebeu aqui a mensagem, oh, sou o mensageiro, lá vou eu para Neniva, olha, está aqui a mensagem, ele não tinha de ficar lá, ele podia voltar para casa. Mas, seria tão simples se ele tão somente seguisse a instrução de Deus. E depois se o povo se arrependesse, ou não, era com eles. Talvez mais tarde Jonas viesse a ouvir, falar, olha, lembra-se daquela cidade de Neniva? Eles eram tão maus, olha como eles mudaram o seu comportamento. Aconteceu alguma coisa? Vejam como eles são um exemplo agora, vejam como ele cuida quem os visitam. Uau, coisas boas se ouvem agora de Neniva? Aconteceu alguma coisa? Mas Jonas, para além de ter causado dano, queria causar dano que não aconteceu. É interessante ver como ele depois também argumentou com Deus, quando Deus o chamou para ir a Neniva. Ou seja, ele tinha uma mensagem para entregar e ele estava a dizer a Deus, olha Deus, eu sabia que tu os ias perdoar, é por isso que ia para Tarsis. Mas a instrução não foi para ir para Tarsis. Agora uma coisa, se ele tivesse entregado a mensagem, se ele não tivesse entregado a mensagem, será que o povo se ia poder arrepender? Não, o povo só se arrependeu porque ele foi entregar a mensagem. O povo só mudou o seu comportamento porque creu na mensagem que o mensageiro entregou. Se Jonas não tivesse ido a Neniva, ele tinha causado dano. Ou seja, a cidade nunca ia entrar em arrependimento. Iria continuar nos seus costumes. E aquilo que eu quero transmitir em relação a esta parte, é que Deus também traz às nossas vidas, Neniva. Pessoas. Em Neniva estavam 120 mil pessoas que precisavam de ouvir a mensagem. Mas era preciso que o mensageiro fosse lá. Então, Deus está a falar hoje. Há pessoas na nossa vida que são Nenive. Também há pessoas na nossa vida que são Tarsis. Nós precisamos de ouvir de Deus. Porque Deus deu-nos foi Nenive, não foi Tarsis. E nós precisamos de entregar a mensagem de Deus a Nenive. Porquê? Porque eles precisam de ouvir a mensagem. Para que neles haja arrependimento. E eu gostava de ouvir um amén. Quando Deus dá uma instrução, e essa instrução é para ir para Nenive, sabem que há uma coisa que ele não fez. Foi ficar em casa. Interessante. Ele foi fazer outra coisa. Foi fazer diferente. Mas sabem que ele se tivesse ficado em casa, ele também não estava a cumprir aquilo que Deus lhe estava a dizer para fazer. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isso? Quando Deus dá uma instrução, não é para as coisas ficarem na mesma. As coisas não ficam neutras. Ou se faz aquilo que Deus disse, ou se não se fizer aquilo que Deus diz, causa-se dano. Para a semana nós vamos falar da bênção, hoje estou a falar do dano. Quando não fazemos, as coisas não ficam paradas. Causamos dano. E Deus está a dizer hoje aqui a cada um de nós, para nós estarmos atentos. Quando Ele fala algo específico à nossa vida, nós devemos agir, para que não causemos o dano. O outro ponto aqui que eu quero falar é o causar o dano, o sentido. Lembram-se quando Ele estava no barco? Lembram-se como os outros estavam todos no barco com o Jonas? Vocês sabem que nós temos pessoas na nossa vida que vão no mesmo barco que nós? Ah, eu fiz uma coisa errada, mas eu responsabilizo-me pelos erros que eu faço. Ora, muito bem, era só o que faltava, nem sequer te responsabilizaste pelos erros que fazes. O problema nem é esse. O problema é nós termos o cuidado se aquilo que fazemos causa dano àqueles que estão no mesmo barco que nós. Essa é que é a grande questão. Jonas no barco, ele até sabia que tinha feito mal, caladinho, eu acho que ninguém se está a ver como Jonas, porque estamos a apontar para Jonas. Caladinho, eu é que fiz mal, mas as pessoas à volta dele estavam a sofrer o dano de ele não estar a seguir a instrução de Deus. Alô? E não adianta escondermos. Então eu quero dizer nesta manhã, não te escondas. não fico só a pensar, eu sei, eu até sei que fiz mal. Deus sabe que eu fiz mal. A questão não é essa. Não penses tanto só em ti, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Aquilo que tu fazes causa dano às pessoas que estão à tua volta. não depende de ti. Porque a instrução de Deus, como eu disse, quando a gente a segue, é de bênção. Mas quando nós não seguimos a instrução de Deus, o dano vai ser causado. Alô? Estão a ouvir com o vírus de ouvido? Outra coisa que eu encontrei aqui na passagem é que ele também sofreu o dano. Eu não consigo imaginar o que era estar dentro de um peixe. Às vezes só de ficar dentro do elevador, nunca vos aconteceu que estão a carregar no botão e aquilo começa ali em que isto vai subir, vai ficar parado, vai o quê? Nunca vos aconteceu isso? Dentro do elevador, uma pessoa já fica assim? Eu vou tentar não imaginar como é que seria o ambiente dentro daquele peixe. Mas acho que não era muito agradável. E agora Jonas estava a sofrer o dano. Mas se nós olharmos para a oração dele, e por isso eu estava a brincar com a oração dele, é que ele nem situa arrependimento. Ele nem sequer articula. falou as palavras de arrependimento. Ele pediu socorro a Deus. E isso fez-me lembrar que às vezes nós precisamos de parar para pensar. Quando nós estamos a sofrer o dano, será que quando buscamos a Deus, nós temos mesmo este sentido de ok, ok, estou a sofrer o dano, o arrependimento deu ok, eu não quero estar nesta situação e preciso que Deus me livre desta situação, ou será que o nosso arrependimento nos leva a um lugar de nos acertarmos com Deus? um bocadinho mais na atitude que o povo de Nanívio teve. Em que eles mostraram arrependimento, não apenas por palavras, mas Deus olhou e viu, opa, eles não estão só a montar aqui o cenário, olha como eles estão a vestir, olha como eles estão a jejuar, mas não foi apenas uma coisa para, como diz os nossos irmãos brasileiros, para mandar ver, não foi só para mandar ver, Deus olhou e viu que o seu comportamento tinha mudado. Quando estás aflito e Deus vai em teu socorro, tu buscas a Deus para Ele te liberar da situação ou porque realmente estás arrependido e queres mudar de vida? Essa é a grande questão. nós vimos que Jonas não estava a mudar de comportamento. Ele até argumentava com Deus. Eu conheço algumas pessoas que também gostam de argumentar com Deus. Mas não vamos falar desses. Vamos falar de Jonas, não é? Hoje é acerca de Jonas. Jonas causou o dano e por ele ainda estava noutra questão. É que por ele aquelas 120 mil pessoas bem que podiam eu às vezes dou comigo a pensar algumas pessoas que eu conheço mas não daqui. Há algumas pessoas que é tão importante para elas Deus corresponder às suas expectativas que nem se apercebem que andam a argumentar com Deus e nem se importam se dano é causado aos outros ou não desde que eles fiquem na boa. Oh Deus, isto é muito bom. Olha o mensageiro do Senhor. Vim cá, disse que iam ser destruídos. Olha agora. Olha eles, olha. Oh, oh. Mas depois não aconteceu como ele disse. Epá, o que é que as pessoas agora vão pensar de mim? Isto não está a acontecer como eu pensava. Oh Deus, tudo isto é este para dar a mensagem assim agora não está a acontecer assim. mudaste de ideias. Agora eu é que fico a parecer mal no meio disto tudo. Às vezes nós esquecemos que nós somos o mensageiro. Digam comigo. Eu sou o mensageiro. e por isso ninguém vai matar o mensageiro, está bom? Nós somos o mensageiro. Quem envia a mensagem a mensagem foi de quem enviou a mensagem. O ser o mensageiro não quer dizer que nós somos donos da mensagem. somos instrumento na mão de Deus para fazer chegar a mensagem. Então nós precisamos lembrar que não é acerca de nós. Mas se nós começamos a pensar acerca de que é acerca de nós, nós causamos o dano. Deus enviou-me para orar por aquela pessoa e ela não foi curada. Puxa, agora parece mal, fico mal na fotografia. Fez ou não fez aquilo que Deus disse para fazer? Deixo o resultado com Deus. Ou será que para a próxima vez que Deus disser olha, vai orar agora pelaquela pessoa? Oh! Outra vez eu fui e tu deixaste-me ficar mal visto? Alô? Alô? Eu já falei com esta pessoa e ela até foi mal evocada. Estou mal, hein? Mas eu estou a dizer para voltar a falar com a mesma pessoa. Ah! Mas cada vez que eu te informo para aquela pessoa eu estou uma hora ou telefone com ela. Eu não quero dar uma hora ou telefone com essa pessoa. Não causas o dano. Lembra-te que é chamado para ser o mensageiro. Amém? e para concluir hoje vamos concluir muito rapidamente o maior dano que nós vimos que Jonas estava a causar é que ele realmente não estava a conseguir abraçar o coração de Deus. acho que é a coisa mais triste que nós podemos tirar daqui da história e por isso quando a história termina fica em suspenso. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E Jonas ia para responder mas acabou a fita que ele nem teve tempo de responder. Eu penso que aquilo que nós precisamos tirar hoje é que se Deus está a fazer pergunta será que nós vamos nós responder? É o tipo de pergunta que fica para nós respondermos. Eu penso que Jonas ficou um bocadinho aquém de ficar a conhecer ou chegar a conhecer aquilo que estava no coração de Deus. perdeu-se em muitas coisas no caminho a história tomou uma dimensão tão grande porque ele de alguma forma queria fazer as coisas ao seu jeito. Eu quero dizer a todos nós incluindo a mim quando se trata de seguir a instrução de Deus é simples ouçam é simples 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 no processo vai até Nanive e diz isto e se ele tão somente tivesse feito isso missão cumprida eu não sei por onde andas eu não sei se ainda andas a caminho de Tarsis eu não sei se estás na barriga do peixe é engraçado mas pensem nisto a sério onde é que tu estás 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 à beira mar depois de ter sido cuspido o peixe onde é que está a tua atitude como é que estás a nível da atitude quando nós falamos de arrependimento ou de verdadeiro arrependimento é uma coisa que nós não nos arrependemos por fora com a expectativa que isso venha mudar aquilo que está cá dentro é exatamente ao contrário o verdadeiro arrependimento fala de mudança de mentalidade e quando nós mudamos a nossa forma de ver as coisas na prática as coisas vão começar a acontecer por isso nós vimos o comportamento de Jonas depois de sair da sua situação de aflição e nós vimos o comportamento do povo de Nanive depois de ter recebido a mensagem e a forma como eles se comportaram por tiver uma mudança de pensamento nós precisamos de renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus ou seja seguindo a instrução de Deus para a nossa vida para a nossa vida para a nossa vida